Eu quero aproveitar que a gente tá falando em idade e quero mostrar pra você um idoso que conquistou as redes sociais. O que ele fez? Ele criou um canal no YouTube e começou a contar o dia a dia dele. É o seu Nilson. Tudo começou com ele fazendo vídeos, tentando fazer aquela espécie de geleia que faz sucesso entre a garotada e que é o terror pras mães. As mães não gostam, porque aquela geleazinha que gruda pra todo lado, aí tem que limpar. Isso tem um nome, chama Slime. É isso mesmo? Slime. 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 Ô, nome complicado. É isso aí, Slime. Bom, vamos ver a matéria. Pode rodar. Vamos lá, vamos mexendo. Diz que tem que mexer bastante. Não acredito. Não tô acreditando no que eu tô vendo, viu? Não tô acreditando no que eu tô vendo. Que legal. Olha só, gente. Ah, realizei meu sonho, viu? Ah, hoje... Hoje foi o meu melhor dia. O dia mais feliz da minha vida. Sabia? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. O dia mais feliz da minha vida. Dia 22 de janeiro de 2000... Não. Dia 22 de janeiro de 2019. Olha, gente. Olha, Miss Slime. Olha. Que legal, gente. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra minhas amigas. Olha, minhas amigas. Consegui fazer. Olha. Consegui fazer, gente. Obrigado aí pelas dicas aí, viu? Vocês são... legais mesmo, viu? Elas falaram assim. Tenta que um dia você consegue. E não é que eu consegui hoje. Na quinta tentativa. Olha. Olha, gente. Olha só, gente. Olha o seu milso. Meu Deus do céu. Essa é a famosa massinha, né? Que as crianças gostam muito. Ele conseguiu fazer slime aí, como eles dizem. Bom, e não é que ele virou blogueirinho. Ele é o vovô do YouTube hoje. Ele tem mais de um milhão de inscritos no canal. Tem muita gente nova que tem medo ou preguiça de aprender a usar as redes sociais. Mas o seu Nilson não teve dessa, não. Acho que foi bem um jeitinho simples e natural dele que conquistou todo mundo. Tem até vídeo dele fazendo mágica e passeando agora pelo sítio. Ele é morador de Juquiá. Juquiá fica perto de Santos. Ele escreveu no Twitter dizendo que tá velho, mas não tá morto, não. Olha só. Até os famosos já acompanham o seu Nilson nas redes. Aplausos pro seu Nilson. Havia me esquecido aqui. Mas aplausos pro seu Nilson, Ronaldo. Vamos economizar aplausos, não. Não.